Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira e chegou uma nova atualização de Halloween para a Red Dead Online. E eu vou mostrar para vocês todas as novidades que veio com essa nova atualização. E se você tiver afim de roubar sua própria conta em Red Dead Online, colocando bastante ouro e dinheiro nela, ou adquirir uma conta nova, completa e urpada com tudo, é comigo e com o meu parceiro. Temos a opção de roubar sua própria conta em Red Dead Online, colocando bastante ouro e dinheiro nela, no PS4, PS5 e PC. E também vendemos contas novas, completas e urpadas com tudo, de PS4 e PS5. Caso queira adquirir, me chama lá no zap, meu número está na descrição do vídeo. E já o parceiro Chris Rockstar Player, vende contas novas, completas e urpadas com tudo, com bastante ouro e dinheiro, de Red Dead Online para Xbox em geral. Caso queira adquirir, chama o parceiro lá no zap, o número dele está na descrição do vídeo. Meus amores, essa nova atualização de Halloween que veio para a Red Dead Online está incrível, está sensacional, sem dúvidas nenhuma. A melhor atualização que veio para a Red Dead Online está muito boa, galera. Tem muita coisa divertida para a gente jogar aqui nessa nova atualização de Halloween. E de cara, já vou mostrar para vocês que vai vir nada mais, nada menos que o retorno do segundo passe do dia das bruxas. Exatamente, meus amores. Então, você que é iniciante no Red Dead Online, está começando sua jornada agora, nunca teve nenhum passe aqui no jogo, vai poder adquirir o seu primeiro passe aqui no Red Dead Online. E notem que ainda está fechado, porque a Rockstar não atualizou o jogo ainda, tá? Mas eu já vou adiantar para vocês aí, passar a listinha de tudo que vai vir nessa nova atualização de Halloween. Então, já vão se preparando para curtir aqui o Halloween Red Dead Online. E, claro, né, galera, aproveitar os bônus e outras coisitas mais que vai ter nessa nova atualização de Halloween. Aí, a gente vai ter esse maravilhoso passe aqui, galera, que já veio por duas vezes, tá? É a terceira vez que ele retorna aqui no jogo, que é o passe especial do dia das bruxas, tá? Tem máscara, olha, tem muita coisa legal para você adquirir nesse passe aí. E ele tem 15 níveis, tá? Então, aproveita para adquirir o seu passe aqui do dia das bruxas em Red Dead Online. Galera, e aqui com a Dona Madame Nazar, a gente vai ter o retorno de todas as máscaras temáticas de Halloween. E detalhe, todas elas vão estar com promoção. Então, aproveita para comprar a sua que você quer, ver a sua escolha. E tem várias máscaras legais, galera, de Halloween. Tem de porco, tem de psicopata, tem de assassino. Então, tem muita coisa legal aí, muita máscara legal para você curtir o Halloween aqui no Red Dead Online. Vamos ter mais uma coisa sensacional aqui no Red Dead Online, galera. Que é o modo mais divertido, mais legal e mais famoso de Halloween. Que é o modo especial Armas das Bruxas. Exatamente aí para a gente fazer. E esse modo está com bonificações, tá? Pagando três vezes a mais de dinheiro, ouro e XP. Então, olha isso. Você vai ficar rico aí de ouro, dinheiro e XP no Red Dead Online. Só fazendo o modo As Armas das Bruxas. Esse modo aí, você vai poder acessar pelos telegramas, tá, galera? Se é novato aqui no Red Dead Online, não sabe como pegar os telegramas. Vai no cacifo do acampamento, ou então nos correios, tá? E pega lá os telegramas. E aqui, vocês vão poder acessar o modo especial Armas das Bruxas. Que está com essa bonificação aí, pagando três vezes a mais de dinheiro, ouro e XP, tá, meus amores? E a gente vai ter três novos aí, três novos locais para a gente jogar o modo As Armas das Bruxas. É extremamente divertido, galera. E melhor ainda que está pagando três vezes a mais. Então, aproveita aqui para se divertir no modo As Armas especial de Halloween no Red Dead Online. E aqui nos telegramas, a gente vai ter mais uma novidade. Que é o retorno aí das missões hardcore de telegrama. Isso mesmo, meus amores. E as missões são falsas esperanças e profecias. São as missões bem difíceis aí que você vai poder fazer nessa nova atualização aí que veio para a Red Dead Online de Halloween. Vamos ter também o modo de jogo especial de Halloween na Calada da Noite. E a gente vai poder acessar por aqui, tá, pelo menu principal. E a gente vai ter novos três locais aí para a gente jogar na Calada da Noite. Que, aliás, também está pagando em dobro, meus amores. Exatamente. A Calada da Noite está pagando três vezes a mais de ouro, dinheiro e XP no Red Dead Online. E também vocês vão poder acessar pela série em destaque, tá? Também vai estar acessível. Então vocês vêm aqui, olha, no início rápido. E acessa na Calada da Noite do modo aí, ó, da série em destaque. Na verdade, para estar ganhando três vezes a mais de dinheiro, ouro e XP. É para ficar rico de vez, galera. Aqui no Red Dead Online e ainda mais curtindo o Halloween. E com a dona Madame Nazar, temos coisas especiais também, galera. O ofício do colecionador vai estar com cinco barras de ouro de desconto. Ou seja, você vai poder comprar o ofício do colecionador por dez barras de ouro, tá? Perdão pelo erro. E tem mais outras coisas, galera. Mais modificações aí do ofício do colecionador. Vocês aí vão poder vender a coleção completa para a Madame Nazar. E ela vai te pagar duas vezes a mais de dinheiro e XP. Ou baita bonificação do colecionador. Então, aproveitem. E temos mais bonificações do colecionador na parte de prêmios, tá? Vocês acessando aí, ó, as premiações do colecionador. Tem alguns prêmios que vocês, quando completarem, vocês podem redefinir. E vocês redefinindo aí esses prêmios, vocês vão ganhar como premiação três vezes a mais de ouro. Então, aproveita. Meus amores, e temos mais bonificações aí do colecionador. Os eventos do colecionador, como o ovo de condor aí. E também os eventos achado e não é roubado, que tem também do colecionador. Tá pagando três vezes a mais dinheiro e XP. São eventos aí muito bons que você pode fazer. E, claro, tá faturando aí colecionáveis e três vezes a mais dinheiro e XP. Aproveita. O jogo não atualizou ainda, como vocês sabem, meus amores. Mas aqui no barmeiro mesmo, a gente vai ter 50% de desconto em todos os cortes aí de cabelo. Maquiagem e também os dentinhos, né, galera, da ortodontia aí do seu personagem também vai estar com 50% de desconto. Aproveita pra estar aí mudando a aparência do seu personagem ou então da sua personagem também, tá? Mapinhas do colecionador, galera. Esses mapinhas aqui, ó, do colecionador que você compra com a dona madame Nazar vai estar com 40% de desconto. Amores, me digam, travessuras ou gostosuras? A gente vai ter aqui de graça pra você pegar a qualquer momento, comprar, encher sua bolsa aí doces e barras de chocolate de graça. Então, aproveita pra estar fazendo estoque. E por último, a gente tem os cavalinhos aqui, galera. Vai ter, né, nessa nova atualização de Halloween, os cavalos da raça crioulo aí, que é do ofício do colecionador. Todos eles com 30% de desconto, tá? Bom, foi isso, meus amores. Vai ter muita coisa divertida e legal aqui pra gente curtir no Halloween. Enfim, uma nova atualização de Halloween para a Red Dead Online com um passe de Halloween aí pra você adquirir, meus amores. Veio a atualização e também veio o passe aí pra gente adquirir. O jogo deve atualizar por volta do meio-dia pra gente curtir esse Halloween aí e fazer tudo que tem que fazer, tá? Se vocês gostarem aí do jogo, do conteúdo do... Se vocês gostarem do conteúdo do canal, na verdade, perdão pelo erro, galera. Se inscreva-se no canal, tá? Deixa o like, porque ajuda demais na divulgação do vídeo e também no crescimento do canal. Eu fico muito feliz, de verdade, tá? De coração, pela ajuda de todos vocês. Se inscreve e deixa o like aí no vídeo, tá? Meus amores, é só aguardar o jogo atualizar, tá? Por volta do meio-dia, pra gente poder curtir o Halloween aqui no Red Dead Online. Seja jogando solo ou então jogando com os nossos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistir até agora, tá? Valeu demais!